Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Estamos de volta pra fazer o impossível, explicar a linha cronológica de X-Men pra vocês. Mas isso é impossível! Se você perdeu a primeira parte, corre assistir porque a essência dessa explicação tá toda lá. Mas se você assistiu, então relaxa aí bonitinho que hoje a gente vai mergulhar nesse poço de zoeira na segunda parte da saga X-Men aqui no canal PeeWee. Deixa o like aqui no PeeWee. Deixa o like aqui no PeeWee. PeeWee. Vocês pediram e elas voltaram as camisetas do canal PeeWee. Serão oito modelos de camisetas que a gente vai ir lançando aos poucos. E as primeiras duas camisetas dessa nova leva, cara, são estampas especialíssimas pra você que conhece as referências do canal PeeWee. Por exemplo, olha essa aqui do Camaradinha Top PeeWee. Chame de Chuck, você está errado. O nome dele é Camaradinha Top PeeWee. É, ué. Também temos esta estampa aqui, um clássico do canal PeeWee. Uma homenagem ao nosso amado Dr. Loomis de Halloween. E sua frase memorável. Seu desgraçado! Pá, 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 pá! Seu desgraçado! Então acesse agora mesmo o link aqui na descrição e adquira suas camisetas. Mas não esqueça, utilize o cupom PeeWee pra ter 15% de desconto. E aproveita porque o frete da Royal Brand é muito camarada. Não importa o lugar do Brasil onde você está, o frete vai sair em conta. Então corre agora mesmo o link que está aqui na descrição e aproveita. Porque depois não adianta falar que não tem mais camiseta. E se você não comprar, sabe o que você é? O que é? Um desgraçado! Pá, 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 pá! Recapitulando rapidamente o que a gente falou na primeira parte da saga. Tem duas linhas cronológicas de X-Men. E agora a gente vai continuar a linha cronológica que deu ruim. Que é aquele futuro distópico. E vamos começar com X-Men Origins Wolverine. Filme lançado em 2009 com o roteiro de David Benioff. Um dos produtores de Game of Thrones. E de Skip Woods e direção de Gavin Hood. Mais conhecido por Ender's Game. O enredo mostra, é claro, as origens do Wolverine. Ou melhor, de James Howlett. Um pequeno garoto mutante que lá no século XIX. Viu o seu pai ser assassinado pelo caseiro. E aí ele fica muito pistola, cara. Ele fala, não acredito, mataram meu pai! E saem as garras ósseas das mãos do garoto. Que vai lá e mata esse homem. Que quando está prestes a morrer, revela pra ele. Meu filho, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. E quem vê essa situação acontecendo é o Victor Creed. Que é filho do caseiro. Logo, irmão do Logan. Meu Deus. Dali em diante, da morte do pai, os irmãos se aproximam. Coisa bonita de se ver, né? E eles começam a passar por várias situações juntas. E esse início do filme aqui é muito massa. Porque são várias guerras retratadas. Em que aparece o Logan e o Victor Creed. E eles participam de várias tretas, tá ligado? E é bem legal, cara. E no meio de todas essas batalhas, eles acabam sendo capturados em um momento e integrados pelo cientista militar William Stryker a uma equipe de violentos mutantes, cara. E ali eles ficam durante um tempo. O Logan também fica. Só que, cara, aquele não é o ambiente dele, entendeu? Por mais que ele tenha ódio, não é ali que ele tem que estar. E chega uma hora que ele pega, vaza e vai viver numa boa nas montanhas do Canadá. Infelizmente, ele abandona o Deadpool de merda. O Fortão, que depois se tira o gordão. O japonês, que atira rápido. E o irmão dele. Que maldade, você fez comigo, cara. E assim passam seis anos. Ele vive de boa no Canadá, porque lá a vida realmente é boa. Qualidade de vida. Cara, é maravilhoso. Corta uma lenha lá, ganha um dinheirinho, toma um cafezinho. Só que quando ele chega em casa, ele vê que a mulher dele tá morta, cara. E quem tá perto do corpo? O Victor Creed. Então ele acredita que foi o Victor Creed que fez aquilo. E ele fica pistola, vai pra cima do cara, começa a brigar e leva um pau. Mas um pau violento. E aí o que acontece? O William Stryker chega pra ele e fala, mano, se tu quiser vir pro meu lado aqui, eu te ajudo. Eu vou te dar um boost. Eu vou botar adamantium no teu corpo e tu vai ficar muito, muito foda, entendeu? E tu vai poder se vingar. Fudeu. Depois de ter adamantium injetado no esqueleto, ele sai louco da cabeça atacando todo mundo e metendo o Zarai. E essa é a cena mais memorável desse filme. Que é ele levantando daquele tanque e a bunda dele na nossa cara. Assim, é uma bunda bonita. Depois disso, ele acaba parando na casa de dois senhorzinhos, faz amizade com eles, corta a pia. Cara, que merda. Nossa, essa cena tem aquele CGI horroroso das garras. Nossa, tu vê de longe que é um bagulho falso. E a equipe do Stryker é enviada pra caçar ele, tá ligado? Aparece um japonês que atira rápido, mata os velhinhos, começa uma grande batalha. E aí o Wolverine decide que ele tem que se vingar também do William Stryker. Porque ele descobre que, olha só, o William Stryker e o Victor Creed estão assim, ó. Cui bunda. Mais ou menos, né, cara? Porque o William Stryker prometeu mais poder pro Victor Creed e não entregou. Então ele também tá meio pistola, sabe? E é por isso que os dois se juntam pra enfrentar o William Stryker. Vão até a base dele. E lá o William Stryker, vendo que vai dar merda, libera o Wade Wilson. O Deadpool, que é o personagem conhecido por ser muito falastrão. E aqui tem a boca costurada, né? Esse negócio do Deadpool nesse filme é um bagulho surreal, cara. É tão ruim que parece que é zoeira, entendeu? É uma piada aquilo ali. Primeiro que eles mudam completamente a característica dele ser zoeiro, costurando a boca dele. E mudam outras coisas. Aqui os braços dele saem facas, como se fosse o baraca do Mortal Kombat, entendeu? É um merdéu, cara. É um merdéu. Ali o Deadpool é derrotado pelos irmãos. O Victor Creed vaza, vai numa boa. O Logan fica ali com a mulher dele. E ali ele descobre que ela não foi sequestrada coisa nenhuma. Porque ela é uma mutante capaz de mudar o pensamento das pessoas. Então, ó, ela foi mandada numa missão, entendeu? Pra se aproximar do Logan, toda aquela história. Só que a bunda dele é top. A bunda dele é top. Ela acabou se apaixonando por ele no meio do caminho. Mas, cara, o Logan foi traído por tudo. Por todos. E aqui, quando ele pensa que finalmente vai ter paz, o William Stryker aparece e mete uma bala de adamantium na cabeça dele. E essa é a desculpa pra ele perder completamente a sua memória. Depois a mina, a mutante lá, bota a mão na perninha do Stryker e fala assim, vai caminhar até teus pés sangrar. E daí ela vira pro lado e morre. Wolverine Origins teve um bom desempenho nas bilheterias. Só que a crítica detonou o filme. Porque, cara, esse filme é ruim. Ele é bem ruim mesmo. E ele é muito ruim, cara. E eu fico com ódio desse filme. Porque eles conseguiram pegar uma personagem que é o Wolverine, que a gente ama. Todo mundo gosta do Hugh Jackman fazendo Wolverine. E conseguir fazer uma história de merda pra ele. E nesse rolê, estragaram vários personagens. Porque a gente falou do Deadpool, se foi estragado. Só que a gente esqueceu de citar que também tem o Gambit nesse filme aqui. Também tem o Gambit, que faz uma aparição tão irrelevante que não vale nem a pena mencionar. E a gente não se aprofundou tanto nesse filme. Porque ele é tão zoado, mas tão zoado. Que ele tem coisas que não se encaixam em nenhuma das duas linhas temporais de X-Men. Nem a deu bom e nem a deu ruim. Que aparece a Emma Frost adolescente. Mas peraí, como é que a Emma Frost é adolescente aqui? Se no primeira classe ela já era uma mulher, papagaio de pirata lá. Como? Sabe, esse filme tem muitas incoerências temporais. E além de tudo, ele é um filme muito ruim, que nem o Miguel disse. Cara, é deplorável o que eles fizeram aqui. Os fãs ficaram muito bravos com as origens que foram dadas ao Wolverine. Porque, cara, só serviu pra tirar o mistério do personagem e dar explicação de merda. Que cagada. Foi nesse filme que começou toda a torcida dos fãs pro Hugh Jackman ter a oportunidade de fazer um bom filme do Wolverine, né? Porque ele foi horroroso. E geralmente ele costuma ser tirado das linhas do tempo. Mas a gente decidiu encaixar ele aqui. Porque como o Wolverine terminou perdendo a sua memória, agora a gente vai continuar a história a partir dos X-Men da trilogia clássica. E vamos agora pro primeiro filme lançado dos X-Men, cara. E pra quem não sabe, durante a década de 80, os grandes nomes por trás da Marvel e de diversos estúdios sempre quiseram lançar um filme dos X-Men porque eles entendiam que esse grupo tinha o drama que atrairia os adultos, entendeu? Tem essas questões de aceitação dos mutantes e tudo mais. E eles também têm os poderes que atrairiam as crianças. Ou seja, teria tudo pra ser um grande sucesso. E foi, né? Lançado em 2000 com o roteiro do David Hater que, curiosamente, é a voz por trás do Solid Snake e também é roteirista. E com direção do Bryan Singer, X-Men se passa nos anos 2000. Aqui conhecemos a vampira, que é uma mutante com um poder muito arrombado. Que ela encosta na pessoa e ela consegue sugar toda a força de vida dela. Entendeu? Se ela ficar muito tempo beijando um cara, por exemplo, ela pode matar. Inclusive, ela quase matou o namoradinho dela nesse filme. Aí ela decidiu sair de casa, saiu fugida desesperada com essa vida de merda que ela vive. e acabou encontrando no meio do caminho o nosso amigo Wolverine. E aí rolou aquela identificação, entendeu? Porque ela encontra ele num bar e ali já tem a primeira cena oficialmente, né? Em que o Wolverine foi apresentado ao público. É uma cena muito legal. A briga que ele corta o cano da arma do cara e tal. É, é muito curioso ver que o Wolverine, ele muda de massa magra o tempo inteiro, né? Porque como aqui seria bem lá na frente, em comparação aos outros X-Men, a gente percebe que ele bebeu muita pinga e parou de comer batata doce e frango, né? É, ele deu uma... E também ficou mais jovem. E quando ela encontra ele brigando no bar, até que é bem feita, tipo, a cena das garras e tal. Porque, cara, tem vários cortes a cena, assim, ela é meio confusa. Mas se tu parava a pensar que não tinha referência do que era filme de herói e tal, tinha o Batman de 89 e fazia muito tempo. Então isso aqui tava muito bem feito, cara. Eles saem do bar e são atacados pelo Denji de Sabre, o irmão do Logan. Que aqui esqueceu que era irmão, entendeu? Sei lá o que que rolou. Os primeiros sintomas da doença de Alzheimer... Eles são atacados, o Wolverine sai voando do carro, e essa cena, inclusive, é muito boa. Porque ela fala assim, tu não quer botar o cinto? Ele fala, cala essa boca, o cinto não é preciso. Ele pega e voa bem logo depois. E quem aparece pra salvar o dia é o Ciclope e a Tempestade. Num show-off que Jesus é brega. Mas como é brega? Ela aparece assim pra salvar eles. Toda durinha, não lembra disso? É muito ruim, cara. E pra mim, brega, é uma palavra que define muito bem esses filmes aqui. Apesar deles serem muito felizes, porque a Tempestade e o Ciclope pegam esses dois, levam eles pro Instituto Xavier, né? E lá a gente tem uma apresentação um pouco sobre os mutantes, mostra os poderes deles, as aulas, entendeu? É uma coisa que é bem superficial, mas eu acho que tá certo deles. Não perderem tempo se aprofundando tanto no Pyro, no Homem de Gelo, entendeu? Mostra só o poderzinho dele ali e deu. Só que, cara, é brega, velho. Quando eles começam a falar sobre o Logan, tem a Jean Grey analisando, meu Deus, ele tem um esqueleto de adamantium. Cara, as roupas, o figurino, ele me quebra, cara. A roupa da Jean Grey, toda vermelha, com um saltinho bagaceiro nos pés. Caraca! Mas é que eu fico pensando, cara, esse é um tipo de coisa que eu não tenho como passar por cima, tá ligado? Porque foi feito nos anos 2000. Então, a não ser que os caras estivessem usando, sei lá, uma camiseta branca e uma calça jeans, qualquer roupa que eles utilizassem de força da moda, ia ferrar, entendeu? Porque ia ficar muito datado. E se fosse só uma camiseta, provavelmente seria uma polo, que os americanos adoravam usar oito números maiores do que o tamanho deles, entendeu? É, então acaba ficando meio brega as cenas e tal. Então, tipo, parece a camiseta do PeeWee, que eu não recebi no meu tamanho, e agora eu tenho que gravar usando uma porra de um prendedor nas costas, entendeu? Isso é um nível de cachorrice que... Meu Deus, cara. Foda, é foda, velho. Nada do que é do pobre funciona. Então, assim, o que tu vai ter que fazer? Encarar isso aqui como um projeto dos anos 2000 e não se incomodar muito com a breguiça encontrada. Porque se começar a reparar nisso, ferrou. Tudo bem. E aqui o mundo já conhece muito bem o que é um mutante, porque lá na primeira classe o pessoal estava descobrindo e tudo mais, e aqui já está bem estabelecido. Inclusive, tem um político lá que ia passar uma lei que é o seguinte, vamos catalogar mutante por mutante. Eles têm que ir lá, botar uma identificação, falar quais são os poderes, porque se a gente não controlar, pode ser que dê merda, entendeu? E ele tem razão. Ele tem toda a razão. O Magneto fica pistola com essa ideia, sequestra o senador que está tentando aprovar essa lei e coloca ele numa máquina que, através de radiação, transforma o cara num mutante. O Magneto vai lá, usa os poderes dele e o senador acaba virando o Homem Geleca, um mutante muito triste. É um poder muito deplorável. E como ele é um Homem Geleca, ele consegue passar ali nas grades e escapar. E depois revela o grande plano do Magneto, que é o seguinte, vamos sequestrar a vampira, porque ela tem esse poder de absorver os poderes das pessoas. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela absorver o meu poder para utilizar uma máquina que vai transformar a grande parte do alto escalão dos políticos americanos em mutantes. O que acontece? Quando o Magneto usa essa máquina, ele fica muito fraquinho. Ai, que dor nas costas, entendeu? E daí ele pega e joga essa coisa nas costas da vampira e deixa ela morrer. Olha que maldoso. Sai daí, velho! Filho da puta! E para fazer isso, o Magneto coloca a mística dentro do Instituto Xavier. Ela sabota o cérebro lá, entendeu? E além disso, ela se passa pelo Homem de Gele, que é o namoradinho da vampira. Ele cria uma situação numa cena completamente boba lá. E acaba motivando a garota a sair vazada dali. E é nesse momento que o Magneto vai lá e sequestra ela. E quando o Xavier vai tentar encontrar a garota usando o cérebro, aí dá ruim, entendeu? Porque foi sabotado e ele fica molinho. Aliás, a mística aqui invade a mansão e faz toda essa mutreta, porque obviamente é como se ela não fosse irmã do Xavier, porque de fato ela não é quando esse filme foi feito, né? É. Daí você vai falar assim, ah, mas é porque eles brigaram. Não fode, né? E assim temos um furo de roteiro. Mas a Jean Grey consegue consertar o cérebro, ou cérebro, como algumas pessoas gostam de falar. O Hank construiu o cérebro, cérebro, cérebro. E eles encontram, já que tá o Magneto, e mandam os X-Men pra resolver essa treta toda aí. Eles entram lá no aviãozinho deles, no jatinho, o Blackbird deles, e vão pra lá com tudo. Já pega e bota aquele uniforme de couro maravilhoso. Cara, desculpa, eu vou ter que ser jato com o figurino de novo. Cara, não tinha uma roupa pior pra usar pra luta? Cara, qual é a roupa que pode ser pior do que um uniforme de couro quente pra caralho, que não te dá mobilidade nenhuma? É corino. Pior, é vagabundo. Cara, aí é maravilhoso, porque assim... Ah, e os quadrinhos são muito bobos. Fazer um Wolverine amarelo é muito brega, não vai ser legal. Fazer uma Jean Grey com um triângulo verde é muito feio. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o uniforme tudo igual, mas vamos botar frisos das cores que eles têm nos quadrinhos. Então Wolverine é amarelo, a Jean Grey é verde, entendeu? Cara, eu nunca notei isso. Eu notei, porque eu sou um gênio. Puta sabedoria desbalanceada. E começa a grande batalha lá na Estátua da Liberdade. Batalha é essa que assim... Vamos ter que lembrar que esse filme não teve um orçamento muito alto, né? Então várias coisas bem questionáveis acontecem, mas é legal. Aí acontece um monte de coisa, aparece o Grosso, o Grosso leva choque. Inclusive, o pessoal gosta bastante da tempestade nesse filme aqui. Só que, cara, ela tem três falas no filme inteiro, velho. Cara, eu juro que eu não entendo a paixão das pessoas por essa tempestade da Hail Mary. Eu não entendo. Olha a atuação dela quando o Homem Jeleca te desfaça. Olha a cara que ela faz. É muito triste, cara. É triste porque ela ficou triste ou é triste porque é ruim? É triste porque é ruim. E daí essa treta da máquina que tá pegando os poderes ali da vampira pra transformar a galera. Tá fazendo uma áurea, assim, muito grande. O pessoal tá muito louco tentando parar aquilo ali, entendeu? E o cabelinho da vampira começa a ficar branco. Cara, é uma máquina de luzes, galera. O salão de beleza precisa conhecer isso aí. É, fica o cabelo branquinho pra lembrar o cabelo que ela tira nos quadrinhos. Oh, que bom. E enquanto ela tá ali sofrendo, os X-Men estão presos por metal. O Magneto tá segurando todos eles ali. O Wolverine tá numa batalha contra o Dente de Sabre. Só que, cara, chega uma hora que ele consegue se libertar. Consegue libertar essa galera com a ajuda do Ciclope, o poderzinho dele. O Ciclope que, aliás, é um personagem merda demais. É impressionante como não conseguir acertar o Ciclope, cara. Só pra deixar claro, pra quem nunca leu os quadrinhos, o Ciclope, ele é o líder dos X-Men. Ele é o cara que todo mundo se inspira. Ele é tipo o Capitão América, tá ligado? Ele é um símbolo de verdade. E aqui, ele é um merda. É um corno. Corno. Não, ele é corno. Esse filme ele é corno e no segundo ele é mais corno ainda. Não vai deixar... Não vou tirar isso do vídeo porque eu não tô mentindo. Mas se você me chamar de corno, eu meto a mão na tua cara. Nem que eu apanhe. E quando tá todo mundo livre, o Ciclope vai lá, consegue acertar o raio dele no bendito do Magneto. A máquina para porque o Wolverine vai lá, salva a vampira. Ele vê que ela tá morrendo. Ele pega a mãozinha dela, coloca nele pra ela roubar os poderzinhos. Ela fica bem, ele fica mal. Mas todo mundo sai dali numa boa. Todos os mutantes acordam felizes na mansão. O Magneto é preso numa prisão de plástico. E daí o que acontece, cara. O Wolverine quer descobrir o passado dele, entendeu? Então ele rouba a moto do Scott e vai. Já é um corno de merda, né? Foi roubado, mas é um bosta esse Ciclope, velho. Porra. X-Men foi um sucesso de bilheteria e é considerado essa grande pedra fundamental que foi gerar esses filmes de herói de hoje em dia. Que depois do X-Men veio Homem-Aranha e depois veio toda essa leva de Marvel e tudo mais, entendeu? Cara, X-Men é muito inovador. E o filme foi muito elogiado pelo seu roteiro. Que apesar de ser simples apresentar situações sem se aprofundar muito nelas. Foi o suficiente pra conseguir deixar todo mundo com vontade de ver mais, entendeu? Ele não perde muito tempo mostrando os mutantes todos. Ele acaba, sim, focando demais no Logan e na Vampira. Mas ainda assim ele consegue apresentar esse universo. Trazer efeitos visuais que pra época foram muito impressionantes. E foi muito feliz essa adaptação, cara. E ele é um filme bem dinâmico também. Ele tem uma hora e quarenta, ele passa rapidinho e tal. E o casting do filme também é muito bom. Porque o Ian McKellen faz um excelente Magneto. O Patrick Swayze, como o Leo comentou. O Patrick Swayze faz um ótimo Xavier. Então, cara, é um filme legal. Ele tem vários defeitos, mas é um filme bem legal mesmo. E apesar de muita gente não ter gostado dele focar demais no Wolverine e na Vampira, o que é muito verdade, foi isso aí que deixou todo mundo com vontade de ver uma continuação. Porque a gente queria saber como eles trabalhariam outros mutantes. Lançado em 2003 com o roteiro de Michael Doherty, Dan Harris e David Hayter e direção do Bryan Singer, X-Men 2 começa com uma cena maravilhosa do Noturno invadindo a Casa Branca e tacando o terror. E essa cena é linda porque, cara, ela mostra como o poder do Noturno é massa quando ele é bem utilizado. Mas o Noturno acaba sendo parado por um tiro ali dentro dessa invasão. E é nesse momento que o William Stryker reaparece aqui e convence o presidente americano de que, cara, tá na hora de começar a olhar mais de perto esses mutantes, entendeu? E aí ele recebe o direito de ir até o Instituto Xavier e investigar os mutantes. E por investigar, entenda, invadir, obrigar os mutantes a saírem corridos de lá e sequestrar o Xavier. Uma investigação do bem, né? Violência, coerção e agressão. Teoricamente, o William Stryker era pra tá morto, né? Porque a Kyla mandou ele caminhar até os pés sangrar, mas aí no caminho o mendigo ofereceu um tênis pra ele, ele botou e ficou de boa. Tá vivaco. E o que é muito legal desse X-Men 2, tirando essa incoerência, como sempre em Wolverine Origins vai ser alguma pedra no sapato dessa saga, entendeu? Mas não foi uma pedra no pé do William Stryker. Isso tá muito engraçadinho, Robin. Esse filme aqui, o que é muito legal nele, é que ele atende ao desejo dos fãs de trazer vários novos mutantes, cara. Então ele traz o Noturno e mostra um pouco mais dos poderes dele. O Homem de Gelo e o Pyro aqui são muito mais trabalhados, entendeu? Porque no primeiro filme eles só apareciam lá pra fazer uma bolinha de fogo na aula e a bolinha congelar. Aqui eles já aparecem um pouco mais. Então eles dão um pouco mais de peso a esses outros personagens. Eles conseguem se livrar um pouco do Wolverine e da Vampira, entendeu? Porém, eu tenho uma crítica bem grande desse filme, porque eu falei que o primeiro era muito mais dinâmico, né? Uma hora e quarenta que passavam bem rapidinho e tal, tu não cansava. Esse filme aqui tem duas horas e vinte e eu acho que não precisava. Porque são duas horas e vinte de muita enrolação às vezes. E eu fico meio cansadito. Eu tenho preguiça, outro tipo de problema eu não tenho, mano. Enquanto isso, o Magneto tá sendo libertado da prisão de plástico dele. E essa cena também é muito boa, assim como a cena do Noturno é. Característica interessante desse filme, tem boas cenas. Cara, e logo depois que ele é libertado, o Magneto tá ligado que o plano do Striker é construir um outro cérebro e poder acabar com os mutantes do mundo todo. E aí você me pergunta, como ele vai fazer isso? Vai. É porque neste filme o William Striker possui um filho, Jimmy, que é capaz de entrar na mente de outras pessoas. E aí o plano dele é fazer com que o seu filho entre na mente do Xavier e convença o cara a localizar todos os mutantes e a matar eles. É porque tem isso, né? O Xavier é tão poderoso que ele consegue entrar na cabeça de alguém e matar ela. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Inclusive foi usando o seu próprio filho que o William Striker botou o Noturno na Casa Branca e fez todo aquele caos pra ter uma justificativa pra invadir a mansão. O Magneto salva o dia lá, dá uma mão pros caras e fala assim, ó, vamos nos ajudar aqui que nós estamos precisando. E daí a Jean Grey entra na mente do Noturno e consegue descobrir onde é que é essa instalação do Striker, entendeu? Porque eles têm que entrar lá e parar esse desgraçado. Pelo amor de Deus, cara! Só que antes de invadir esse lugar, rola várias conversas e tal, mais personagens são desenvolvidos. Inclusive tem uma cena que a Jean Grey dá uns beijos muito fortes no Wolverine. Ele fala assim, caraca! Mas ela só é uma mística. Ufa, então quer dizer que o Ciclope não é corno. Não, porque depois ela beija ele e daí o corno do Ciclope vira mais corno ainda do que ele já é corno. Corno de merda! Corno de merda! E detalhe, ele perde a moto pro Wolverine no primeiro filme e o carro nesse aqui, né? Deixando a ilusão de... Chameu de curto! Eles se invadem em um local que fica numa represa, dão cabo do Striker e aí o plano dos caras é... Mística, entra lá na sala, vai vestida de Striker, entendeu? Vestida não, não pode, né? Você não seria uma mina azul com a roupa do mordão. Transformada no Striker, ela entra lá e convence o filho... Eu imaginei a mina azul com a roupa do mordão falando... Eu sou o Striker, parem todos! Eu sou o seu pai! Transformada no Striker, ela deveria entrar lá, botar... Eu não, deveria botar uma porra da irmã... Tá foda... Transformada! O que que eu tô fazendo? Vamos parar com essa merda, pelo amor de Deus! O que que eu tô fazendo? Vestida de gordo, caralho! Por que que eu tô usando? As roupas do teu pai, porra! Ai, ai, minha barriga, Jesus me salvou! Seus erros eram, desgraçados! A mística se transforma no Striker, chega no moleque e fala pra ele assim, ó... Cara, para! Manda o Xavier parar de caçar a mutante! Diz pra ele identificar os humanos e matar esses humanos, entendeu? Caraca, o Magneto, ele sempre vai cagar fora do penícone, velho! Não adianta! Quando não é na entrada, é na saída! É um cagalhão! Tá achando que eu sou cagalhão? E engraçado que a mística não demonstra nada pelo Xavier! E quando eles supostam também deveriam ser grandes irmãos! Cara, X-Men! Tem coisas que não são entendíveis aqui! Bom, só que no meio dessa treta aí, a tempestade aparece com o noturno e fala... Ô, para de dar ideia errada pro Xavier! Não, não vai matar ninguém, não! E daí o Magneto e a mística escapam! Só que antes de ir embora, o Magneto dá aquela zoada forte e começa a fazer desmoronar toda aquela represa! E daí a galera começa a correr que nem louco! Inclusive, eles encontram nesse lugar vários mutantes e eles resgatam essa galera! Bom, a tempestade tira o Charles ali da hipnose! O pessoal sai vazado com ele e eles vão embarcar no Blackbird! Bah, mas o Blackbird nesse dia, cara, nunca falha! Nunca falha! É sempre bom! Só que nesse dia, cara, eu acho que entrou água no carburador! Morreu a bateria, morreu a bateria! O Blackbird não funcionou! E a Jean Grey decidiu se sacrificar pra salvar o Deus! Eles falam assim... Ô, Jean Grey, empurra lá pra nós! E ela desce e empurra! Ela segura a água! Ela levanta o Blackbird! E aí, cara, enquanto esse pessoal sai vazado dali pra viver... A Jean Grey entrega a vida dela e morre! Soterrada pela água! Porque eu não sei como é que eu digo que a água tomou conta dela! Aquificada! Aquificada pela água, obrigado! Porém, ela não morreu coisa nenhuma porque depois aparece lá uma forma de Fênix andando na água! O que demonstra que a próxima história a ser abordada é a saga da Fênix! X-Men 2 teve uma bilheteria ainda maior que a do primeiro filme e foi bem aceito nas críticas! Esse filme aqui, pra mim, ele é melhor do que o primeiro porque é tudo mais bem estabelecido, os personagens... Eles têm um background mais bem explorado, tu se apega mais a eles, entendeu? E também não é tão bobo quanto o primeiro, o primeiro é bem mais brega que esse aqui, né? Esse filme aqui, ele é aquele exemplo pra mim de continuação que consegue ser melhor do que o original, entendeu? Porque ele pega os problemas que foram apontados no primeiro, Que era principalmente a questão de focar só em dois mutantes E aqui ele consegue realmente mudar isso, sabe? Porque ele consegue trabalhar vários personagens, mas ele ainda se mantém focado com um roteiro relativamente simples Mas que funciona muito bem, sabe? É, por ter mais personagens, o filme acaba ficando maior, né? Ele tem que explorar o tempo de tela deles e tal Só que pra mim, esse filme erra a mão em alguns pontos Por exemplo, desde que eles vão sair da represa até entrar no avião Acontece um monte de coisa que não precisa e começa a ficar bem arrastado, entendeu? Então eu acho que o filme, nesse finalzinho aqui, uma edição ia ter salvado ele E só um comentário que a gente falou algumas vezes Que esses filmes são bem simples e tal Mas isso não é uma coisa ruim, entendeu? Foi justamente essa simplicidade que ajudou a construir esse panorama dos heróis e tal Simplicidade essa que foi jogada por água abaixo Quando teve esse monte de mudança na história Simplicidade essa que vai ser jogada por água abaixo No próximo vídeo dessa saga Quando a gente fala sobre X-Men 3, o confronto final Que não é o final Então é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo, dá um like maroto Se inscreve no canal Marca o sininho e comenta aqui embaixo Qual o seu filme favorito dessa franquia até agora, entendeu? Porque pode mudar tudo no próximo vídeo dessa lista Porque tem um queridinho dos fãs Se sentiu falta de alguma coisa Coloca aqui embaixo Também ajuda a gente a construir essa linha do tempo aí, entendeu? E não se esquece de abrir a descrição do vídeo Corre conferir as nossas redes sociais Vai ouvir o PeeWeeCast O podcast do canal PeeWee E seja membro e compre camisetas do canal PeeWee Telepodcast de X-Men Comenta aqui embaixo Nós vamos chamar o Xavier Mas ele vai participar de todos Ele vai entrar na minha mente E eu vou continuar falando Todo mundo vai achar que sou eu, mas é o Xavier